Tá muito louco, yeah E eu já fui ser bem como é Tomaram o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de é É o púzido rudo, tá com a chinupito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Passando na blitz, eles mandam eu encostar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar Passando a miúdo, fogo até no rap Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Essa vida é muito louco, é E eu já fui ser bem como é Tomaram o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de é É o púzido rudo, tá com a chinupito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Out, 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 out Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grave bate forte, a gata quer jogar e na 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 Quando grave bate forte, a gata quer jogar e na 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 Quando grave bate forte, a gata quer jogar e na 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 DJ W tá, pega! Eu vim trazer uma oração cantada Falo de ódio, amor e superação Falo também de quem escapou de cilada Pois mamãe livrava com as patelas ao chão Carrego no meu corpo, projetei os inimigos Que eu nem sei quem são, mas sei que Deus é pão Pergunto o vale, ele sempre esteve comigo Me livrou dos perigos e da má intenção Peço que toda maldade, enviado a mim Gote em dobrão, repetente em forma de bondade E todo aquele que estiver tramando o meu fim É o caminho, encontre a felicidade Pois bem, oculto eu sei que tem O mão tá no estilo vulto, vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vou envelhear e nem fazer parar Meu coração, suplicador, não vacilador Aonde quer que eu vá o papel reto Peço perdão ao meu criador Por meus pecados e o meu dialeto Pois bem, oculto eu sei que tem O mão tá no estilo vulto, vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vou envelhear e nem fazer parar Meu coração, suplicador, não vacilador Aonde quer que eu vá o papel reto E nem fazer parar Meu coração, suplicador, não vacilador Aonde quer que eu vá o papel reto DJ W Pá, pega! O menino tava no problema Inimigo ódio do sistema Jogar da margem do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto os conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui Viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papel e caneta Tô prestes a assinar o 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Tô traficando minhas letras Tô municiado de papel e caneta Tô prestes a assinar o 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o funk Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papel e caneta Tô prestes a assinar o 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papel e caneta Tô prestes a assinar o 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet O que tem de perfeita Tem de perturbada Outra vez um paciente Uma noite foda Disse que não ia ficar até tarde Isso foi ontem E aí tá até agora Começou com essa doida no carona Loucona Dizendo que me ama mais que tudo Ela é meio sem juízo Eu maluqueiro louco Peguei no freio e fui pro morro pra nos virar junto É truque pra virar notícia Dois conquista Amor sem pista É só entrar na conquista Foi bom de novo E ela é pobre e alfaísta Sem querer ser otimista Mas se triscair se liga Vai ser estouro Suave é o doce da bala Comendo chararim Nós vai ter notícia sem dar fala Ligando com nada Que a vida é hoje de luz É só curto Um somzinho no vento E a rila De luz acesa ela me segue É só leitura em braile Hoje tem quarto de motel E tequila na praia Line Nenhuma selfie na ponte mais tarde Segue o vai ver E acontece o que ela Se ela já aceita esse moleque de favela Se ela completa sua loucura com a dela Junta a gente na presa E ela é meu furacão de nina Garotas lindas mais mentirosas Inofensivas mais perigosas Adrenalina mais viciosa Um momento massa Uma brisa gostosa Assim que nós gosta É tipo único Eu fico estático Um olhão simples Um sorriso mágico É tipo belo com um efeito trágico Que derrete o coração de plástico Se ela já aceita esse moleque de favela Se ela completa sua loucura com a dela Junta a gente não presta Eu sou o defeito dela E ela é meu furacão de nina Meu furacão de nina Eu não sou o tipo de cara que liga no outro dia Mas o tipo de cara morreu Que vai diferente Uma loucura, uma loucura Foi dessa noite Alô? Alô? E aí, tudo bem? Tudo Tudo bem? Chega em Gascault Ué, como assim? Quem é? É, como assim? Eu só quero saber Eu só quero saber Lembra da minha voz? Se eu me lembro, eu saí com minhas amigas Ah, cara, a gente tá... Cara, eu não lembro de lá Foi um golem no copo Um beijo na boca Pediu meu cigarro e roubou minha atenção O mundo balança quando ela é bola Me olha de lado na má intenção E mesmo sem saber Entra na minha mente Vem bagunçando tudo Me deixa inconsequente Eu acabo metendo os pés pelas mãos Esquecendo a razão, a emoção me domina Ela joga o cabelo e eu bebo De fogo eu já bato pra cima A bebida altera meus sentidos Só não mais que o perfume dessa menina A nossa energia combina Impossível não entrar nesse clima Vai dizer que não lembra agora Da gente se pegando na escada Você tava na minha o tempo inteiro Viragem se beijando no banheiro Tu quer dizer que vai negar agora Foi você que me puxou pra fora Foi quase que um relacionamento Que a gente fez no estacionamento Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bate na guilê Então fica assim Mais um lance razoal Qualquer dia tem refei Nosso mundo é tão pequeno Afinal Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bate na guilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno Afinal Foi um gole no copo E um beijo na boca Pediu meu cigarro E roubou minha atenção O mundo balança Quando ela é bola Me olha de lado Na má intenção E mesmo sem saber Entra na minha mente Vem bagunçando tudo Me deixa inconsequente Eu acabo metendo os pés pelas mãos Esquecendo a razão E a emoção me domina Ela joga o cabelo e eu bebo De fogo eu já bato pra cima Bebida altera meus sentidos Só não mais que o perfume dessa menina A nossa energia combina Impossível não entrar nesse clima Não pode dizer que não lembra agora Da gente se pegando na escada Ou se tava na minha o tempo inteiro Vira a gente se beijando no banheiro Não quer dizer que vai negar agora Foi você que me puxou pra fora Foi quase que um relacionamento Que a gente fez no estacionamento Então fica assim A gente se encontra Pode ser algum rolê Algum badinaguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal Então fica assim A gente se encontra Pode ser algum rolê Algum badinaguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal NÃO 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 Vamos lá. 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 Double Kill. Double Kill. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto